Música Camarote Rio, eu tô aqui com uma pessoa que transborda alegria e combina muito com o carnaval, Edu Stavlitz. Não, transborda alegria não, pô. Tá transbordando alegria? O importante é transbordar o profissionalismo e o diferencial que é o Sidney que faz. É uma honra estar dando entrevista pra alguma coisa que seja dele. Sidney Rezende aqui. Pode falar rapidinho com a gente. Vamos parar pra falar com o Sidney Rezende, porque eu vejo sempre, eu vejo tudo no YouTube, vejo tudo, gente. Olha, é muito seu fã, queria saber como é que foi a sensação mais uma vez de chegar na avenida arrasando, andando muito bem. Olha, Vila Isabel me emociona, a Sapucaí, assim, nunca parece que eu já sei alguma coisa. Parece que é sempre a primeira vez, parece que é uma coisa assim que em vários momentos você chora, assim, não tem como você não se emocionar no meio da avenida. É muito lindo tudo. E cada ano eu aprendo mais alguma coisa e sempre parece que é a primeira vez. É impressionante, assim, porque carnaval é isso. Pelo mundo sabe da sua humildade, carinho que você tem pela comunidade, pela escola. Eu queria saber o que que deixa pra você de legado isso. Isso pra mim é o que eu sempre tô buscando ao longo desses anos. Eu vi o pessoal da Ala da Força ali que empurra o carro, eu fiquei muito emocionado, porque o meu primeiro desfile pelo Salgueiro foi, eu era da Ala da Força. E aí eu dei uma viajada no tempo, entendeu? O público recebeu você muito bem agora, agora que você passou aqui no Camarote Rio, todo mundo gritando, todo mundo te chamando. Você tá sendo querida demais aqui no carnaval, você esperava isso? ser tão bem recebida no carnaval. É muito louco isso, é muito engraçado, porque eu me sinto muito carioca, eu me sinto muito já do samba, eu me sinto adotada, sabe? Eu não nasci na comunidade de Vila Isabel, eu não nasci em outros macacos, mas é como se eu tivesse uma filha adotada, sabe? Meio menino lobo, meio quando você é adotada e eles te ensinam tudo. Tem alguma coisa aqui do carnaval que você consegue tirar da sua vida como humorista? Eu acho que tem a criatividade, né? Como esses caras, por exemplo, hoje a Mocidade, que já desfilei pela Mocidade, agora esse cara pegou a Mocidade aqui e fez um show absurdo, né? É o não medo, né? É fazer o show, o espetáculo, fazer espetáculo em tudo. Eu aprendo a cada ano na Vila Isabel e eu tô há cinco anos como rainha de bateria na Vila Isabel, mais os quatro anos antes que eu passei no Salgueiro, já são nove anos de carnaval carioca e onze de paulista. Eu acho que a cada ano eu aprendo um pouquinho, mas ainda tenho que comer muito feijão com arroz. Aqui, ó. Meu carnavalejo, meu diretor de carnaval, meu amigo. Meu parceiro. Como é que foi agora esse desfile? Muito emocionante para todos os salgueirenses. Lógico, desfile que a gente ensaia há muito tempo e a palavra de ordem era impecável. Acho que a gente fez um desfile impecável. Graças a Deus, né, meu parceiro? Graças a Deus. É esquecer as críticas e escutar o povo gritando e cantando. Foi mais gostoso do que eu ver a campeão no final. Exatamente. Salgueiro sempre arrepiando, né? Todo mundo. Salgueiro é salgueiro. A cada dia que passa eu faço questão de deixar bem claro mesmo, assim, no banho de cada dia, sóbrio, de, poxa, vamos viver o hoje, porque realmente a gente não sabe o que vai ser mesmo, né? E não muda, não muda nada. Então, a vida, se você pensar negativamente, ela é chata. Você tem que pensar nela positivamente para ela valer mais a pena mesmo. E, aí, ó, me proporcionou essa vida hoje aí. Paulo Zulu. Paulo Zulu. Paulo Zulu. Paulo Zulu. Ô, Paulo Zulu. Paulo Zulu. Certo isso? Cabarote, cabarote do Paulo Zulu. A gente tá muito feliz. Eu acho que a vida é uma só quando você tá nessa boca aí. Você tem... É uma emoção que eu falo pra todo mundo, eu não tenho como explicar. E isso vai dar, assim, não tem foto que tira esse momento da gente. O danado desse cheiro sou. Ô, senha, adiçou meu paladar. Ô, senha, já bebi uma purinha. Vim sambar na academia e não quero mais parar. , tá bom. Ah, vai, tá bom. Tá bom. Tchau, tá bom. Tchau, tá bom.